O PT está tratando o senhor como aliado, já que o senhor quer também a reeleição? Olha, de 2002 para cá, o PT tem tratado os partidos que compõem a sua base de forma mais tranquila. Não em todos os lugares, mas o PT tem certas dificuldades com a aliança. Isso é uma coisa da genética do partido dos trabalhadores. Mas a necessidade política eu acho que é mais importante. O presidente Dilma precisa de aliados que reforçam a sua reivindicação de chegar à reeleição. E para isso os aliados têm que ser bem tratados por um partido dos trabalhadores. O PT deveria estar sendo bem tratado mesmo? Porque o senhor coloca essa reeleição, mas... Está sendo bem tratado e precisa ser muito bem tratado. E o senhor, deixa eu ver esse quadro da Dilma, a inflação ameaçando aí? Acho que a inflação ameaça qualquer governo. A Dilma, evidentemente, se a inflação complica, complica também o governo da presidente Dilma. Eu acho que ela tem um apoio muito forte no seio da população. E esse aumento de um pequeno de inflação que nós estamos tendo não vai incluir no resultado eleitoral.